Bom, então, encerrando agora a nossa última aula do curso de ótica, eu achei interessante falar também um pouco que vocês podem vir a usar para fazer cirurgias e entender o princípio de funcionamento da luz laser. Tem aplicações na medicina e na indústria gigantescas. A primeira coisa é falar que laser, muitas pessoas não sabem, mas na verdade são as iniciais, the light amplification by stimulating emission of radiation. Então, são as iniciais dessa expressão, que tem aplicações importantíssimas na medicina e na indústria. Mas para falar um pouco de laser, a gente tem que voltar a relembrar, que eu tenho certeza que já tem bastante tempo que vocês estudaram, dos modelos atômicos. Inclusive, o átomo em si, o nome átomo, já não é indicado para expressar o que de fato é um átomo. Porque a concepção inicial do modelo atômico seria algo indivisível, algo que não se quebra. E hoje a gente percebe que o átomo é constituído por partículas ainda menores do que o próprio átomo. Então, essa questão de indivisível já não é adequado. Mas, como a gente já foi difundido esse nome, não decidiu se não mudar. Então, qual que é a origem desse nome? Surgiu lá com 400 antes de Cristo, com Demócrito, que é essa ideia do indivisível. Então, se eu pegar, por exemplo, um pedacinho de lápis, de grafite de lápis, a ideia é que à medida que eu fosse quebrando aquele grafite, quebrando metade, metade, vai chegar uma hora que eu não consigo quebrar mais. E esse pequeno pedaço que eu obter vai ter as mesmas características do material como um todo. E esse, esse pequeno pedaço é o que nós chamamos de átomo, que seria o indivisível que preservaria as características fisico-químicas daquele material. material. E esse, esse modelo, ele foi, foi sofrendo adaptações ao longo dos anos. Por exemplo, o modelo de Dalton é o que nós chamamos de bola de bilhar. Então, o que que seria o átomo? O átomo seria uma, como se fosse uma bolinha de gude muito, muito pequenininha, algo que não podia ser destruído. Ele ocupava um espaço muito pequeno, mas era uma bolinha rígida, essa bolinha de bilhar. E depois foi descoberto que o átomo tinha cargas. Então, esse modelo adaptado, que nós chamamos de modelo de Thomson, é conhecido também como o pudim de passas. Então, aquele átomo, ele continuava sendo indivisível e só que, como eu já sabia que tinha materiais com dois tipos de cargas, que posteriormente a gente chamou de positivo e negativo, definiu que é como se o ambiente inteiro, no átomo inteiro, fosse algo positivo e tivesse pequenas cargas negativas em volta. Então, por exemplo, um material neutro, eletricamente, era um material que tivesse a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Só que esse modelo de Thomson, ao sofrer o experimento do Rutherford, ele meio que caiu por terra. Qual foi o experimento de Rutherford? Pegou-se aqui uma folha de ouro e, ao passar as partículas alfa por essa folha de ouro, partículas alfa, na verdade, é o núcleo do átomo de hélio, que é composto por dois prótons e dois nêutrons. Então, esse experimento foi chocante na época. Mais ou menos como se você tivesse dado um chute em uma bola de futebol numa parede e essa bola, de alguma forma, retornasse. A ideia, basicamente, era essa. Como que essas partículas alfa, elas conseguiam passar pela folha de ouro? O esperado é que nem eu disse, essa bola retornar, bater e voltar. Mas, a grande maioria das partículas alfa, elas não sofreram desvio algum. Elas conseguiram passar pela folha de ouro. Então, depois desse experimento de Rutherford, foi verificado que, na verdade, a massa do átomo está em uma região muito diminuta, muito pequena ali do que é o átomo em si. Só em modelos de comparação, se o núcleo de um átomo fosse do tamanho de uma bola de futebol, o que nós chamamos de eletrosfera, que é a região onde os elétrons se encontram ali, seria mais ou menos no estádio do Mineirão. A composição é muito absurda a diferença. E, a partir daí, a partir desse experimento de Rutherford, a região onde está concentrada a massa do átomo, é uma região pequenininha que foi chamada de núcleo. Bom, aí, depois do modelo de Rutherford, o que veio? Então, teria o núcleo com prótons e nêutrons. No núcleo, nós teríamos os prótons com carga positiva, os nêutrons não têm carga elétrica. E, girando em torno do núcleo, nós teríamos os elétrons. A massa desses elétrons seriam muito menores do que a massa dos prótons e dos nêutrons, cerca de duas mil vezes menores. Então, a massa de um átomo, na verdade, é grande parte composta pela massa do núcleo, porque os elétrons são a massa muito diminuta em relação aos demais. Mas, em relação a esse modelo de Rutherford, tinha um pequeno problema no eletromagnetismo, que era o seguinte, quando uma carga, que no caso aqui é o elétron, ele tinha uma aceleração, sabia-se que essa carga teria que emitir energia, emitir radiação. E, ao emitir essa energia, indubitavelmente, esse elétron ia perder energia. Então, o que deveria acontecer, segundo a física do eletromagnetismo, esse elétron deveria perder energia e acabar chocando com o núcleo. O que não acontecia. E por que esse elétron, girando em torno do núcleo, teria aceleração? Porque, como a trajetória é praticamente uma circunferência, ele teria aceleração que nós chamamos de aceleração centrípeta. Então, tendo aceleração, ele teria que emitir radiação e perder energia. Mas, o que não acontecia. E nós temos a simulação. E aí, veio a complementação do átomo de Rutherford pelo Bohr. E aí, ficou o nome de modelo de Rutherford. Bohr. Rutherford, por ter descoberto o núcleo. E o Bohr, por ter corrigido essa questão da carga. O que o Bohr disse? Que existem níveis eletrônicos. Que são aquelas regiões onde a gente pode encontrar os elétrons nessas regiões. Então, nós temos aqui do nível K até o nível Q. Quanto mais distante do núcleo, maior é a energia que o elétron iria possuir. O elétron teria. E o que o Bohr conseguiu acoplar a esse modelo? Que se o elétron estiver orbitando no mesmo nível de energia aqui, por exemplo, estando só no nível K, o elétron não está nem ganhando nem perdendo energia. Ele está estacionário. E esse elétron só ganha ou perde energia quando ele salta de um nível de energia para outro. Como assim? Por exemplo, vamos supor que a gente tem um elétron aqui na camada K. Para ele conseguir saltar para a camada L, que é a próxima, ele tem que ganhar uma certa quantidade de energia. Que pode vir por luz, por exemplo. Um fóton que tem essa diferença de energia, ele absorveu e vai para o nível mais externo. que é o que está sendo mostrado aqui. Quando ele vai para os níveis mais externos, ele libera energia e volta para os níveis mais internos. Estão vendo? E essa luzinha que está saindo dele é a energia que ele está liberando. Então, está no nível externo, libera e volta para os níveis mais internos. Então, para entender o princípio de funcionamento da luz laser, essa ideia aqui é importantíssima. Então, nós temos aqui o elétron orbitando no primeiro nível, ele absorve radiação e vai para o segundo nível. Às vezes, esse segundo nível, ele é instável energeticamente falando. Então, o que vai acontecer? Esse elétron libera essa quantidade de energia absorvida e volta para o nível mais interno. Então, a luz laser, para a gente entender ela, a gente tem que entender esse procedimento, que é o salto de energia, que a gente consegue perceber aqui. Cada salto libera uma quantidade de energia e essa quantidade de energia corresponde à luz do laser que foi produzido. Então, basicamente, a importância da luz laser é o seguinte, ela é uma luz monocromática, ela tem uma frequência muito bem definida. A intensidade do feixe, ela é gigantesca, que é um nível de energia muito alto. E o feixe que é produzido pelo laser são ondas coerentes, tem a mesma fase, tem a mesma frequência, tem a mesma energia. Então, isso aí é importantíssimo em cirurgias, né? Por exemplo, hoje a gente tem a cirurgia de miopia feita com luz laser. E o que dá a condição desse laser ter esses efeitos aí são exatamente essas características que eu estou apresentando para vocês aqui. Ela é monocromática, ela tem intensidade grande, as ondas estão na mesma direção e elas são coerentes, que elas são produzidas exatamente da mesma forma. Então, para entender mais ou menos como funciona, a gente pode pegar, por exemplo, uma luz, essa luz fluorescente. Nós temos ali um ar ali dentro que é ionizado, né? Quando esse ar é ligado na lâmpada, cada partícula ali vai ganhar uma quantidade de energia que vem da eletricidade. Aí os elétrons passam para o nível de energia um pouco acima, né? E aí, só que esse nível de energia um pouco acima é instável. Então, esses elétrons tendem a voltar para o nível mais estável. E quando eles voltam, eles liberam energia, que é a luz que a gente consegue observar. E aí, esse fenômeno acontece o tempo inteiro. Ele volta, ganha energia pela eletricidade, vai para a camada mais externa e volta novamente. Então, é bem parecido o que acontece com a luz laser. E só para a gente finalizar, esses materiais que nós chamamos de fosforescentes, né? Qual que é a diferença do fluorescente por fosforescente, por exemplo? É que o fosforescente, ele absorve energia, né? E vai liberando essa energia aos poucos. Então, os elétrons, eles ganham energia. Então, eles são armadilhados, nós dizemos, em camadas mais externas. E aos poucos, eles vão voltando para as camadas mais internas, liberando energia. Aquelas garrafinhas antigas da Coca-Cola, essas estrelinhas que a gente coloca em quarto de criança, são exemplos de materiais fosforescentes. E essa ideia do laser também é muito parecida com a luz LED. A ideia é exatamente a mesma. E a luz LED, ela é muito mais eficiente do que a fluorescente, por exemplo. Então, é só para ilustrar isso aí para vocês, que vocês vão precisar de saber dessas características lá na frente, né? Eu queria deixar aqui qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês apresentem, tanto nessas aulas que foram gravadas de maneira remota, quanto nas aulas presenciais. Eu coloco à disposição aí, tá? Forte abraço, tudo de bom. Tchau. Tchau.